E aí o cara vai se jogar aí dentro é boi Cada vez pior, vem O menino vai, o moreninho vai Ela tá voltando Ai meu Deus do céu, que esse menino não canse viu Vai pensar não, deixa ele fumando, tá ali com ele, gente cruzando Ó meu Deus do céu Ó ela tá voltando pra ele, ó Tá chegando aí Conseguiu ficar em pé Chegou